Shalom, Ravim, com a eterna abençoe a todos que já estão presentes. Shalom, Roshi, Gandiel, que já está ali, já está também nos acompanhando. Eu iria pedir, fazer como faço sempre, pedir que os irmãos que já estão presentes, que possam sinalizar, caso, em relação ao nosso áudio, se tiver algum problema com áudio, já nos avisar para que a gente possa estar corrigindo. Hoje nós iremos tratar de um tema bem interessante, é um tema, inclusive, que já há material sobre isso no canal. Nós iremos hoje procurar adicionar alguns elementos a esse tema. Se tiver os irmãos que estão presentes já, gostaria que confirmasse para mim o áudio, se está tudo ok, coloca aí um ok para mim aí, em relação ao áudio. Ana Lúcia, Shalom, ok. Obrigado, irmão. Sandy Vidal, compositor, ok. Então, está ok, o som está ok. Então, já temos alguns irmãos presentes. Eu iria pedir aos irmãos que compartilhassem essa live, já para que a gente possa estar alcançando um número satisfatório de pessoas. Será mais uma live com bastante conteúdo, bastante elemento. E, para nós, que somos judeus, o assunto já é um assunto já resolvido, né? Em relação à questão do Shabbat, essas poções que há dentro dos escritos nazarenos, são temas que já são, para nós, resolvidos. Então, eu convido a vocês a estar compartilhando, para que, de repente, aquele parente, aquele familiar, ou aquele amigo da época de cristianismo, que ainda está dentro do sistema cristão, e, de repente, lhe confronta na sua nova caminhada, então, a oportunidade de você estar agora convidando ele a estar aqui conosco participando. Estou aqui compartilhando aqui em algumas redes sociais minhas mesmo. São seis e trinta e seis agora. Seis e trinta e seis. Vou esperar só mais uns três minutinhos para que a gente possa estar iniciando, então, o nosso material de hoje. Shavua Tove, Shavua Tove, início de semana, hoje é o primeiro dia da semana, Yon Rishon. E essa semana nós temos bastante coisa para poder estar postando, temos muitas ideias, teremos lives aí com temas bem interessantes. Hoje eu resolvi abordar esse tema por ser um tema mais curto, mais rápido, mas eu estou com a ideia de abordar um tema onde nós iremos precisar de diversas lives para que possamos dissecar ao máximo o assunto, que vai ser um tema de ordem escatológica, e nós pretendemos trabalhar a chamada escatologia dispensacional, trabalhar os aspectos, o conceito teológico dessa doutrina, por se tratar ela de uma teoria dispensacional. Então, nós iremos tratá-la da forma como a própria teologia trata sobre ela, trata ela como teoria dispensacional, não como algo que já é uma doutrina resolvida. Então, é uma teoria. E quais são os fundamentos dessa teoria? Então, será... Nós precisaremos de diversas lives para que possamos estar dissecando esse assunto, porque eu pretendo trabalhar esse tema de uma forma bem inicial, de uma forma bem inicial, e a compreensão desse tema é de suma importância, por quê? Todas as discussões que se há hoje, inclusive a discussão que nós... A abordagem que nós estaremos fazendo daqui a alguns instantes acerca da questão do shabat e o posicionamento em que cada pessoa adota no que se refere à interpretação do texto. Tem aqui Caio Dias Gomes. Eu tinha visto o nome Caio Dias e não associei. E Caio Dias Gomes, para quem não sabe, irmãos, é o roxo da comunidade Beiti Ork Haulam, a comunidade aqui de São Paulo, a comunidade que, geralmente, nós, pelo menos uma vez ao ano, nós estamos visitando lá e somos muito bem recebidos na comunidade. Então, Caio Dias aí é o roxo da comunidade. Seja bem-vindo, Caio. Para mim, é uma satisfação muito grande ter você aqui conosco. É um privilégio, só aumenta a responsabilidade. Temos ali a irmã Ravera Cleide Oliveira, xalão, Leandro Ferreira da Silva, xalão, Leboam, Mônica Souza Rodrigues, boa noite, Ruxa e Isra, xalão, xalão, Ravera Mônica, que o Eterno continue abençoando a sua vida, Sandi Vidal, Sandi Vidal, compositor, e o roxo Glicério, ou o roxo Ganliel, que é o roxo da nossa comunidade, a comunidade Beiti Sadik. Na verdade, são vários roxinhos lá na comunidade, que atuam, cada um atua dentro de uma esfera, dentro da comunidade. A comunidade Beiti Sadik se encontra aqui em São João, próximo de Vila dos Teles, Carlos Eduardo Barros, Recife, xalão, irmãos, compartilhem essa live, são 6h40, já pretendo iniciar já, peço que os irmãos vão compartilhar ela no seu Facebook, no seu Telegram, no seu WhatsApp, convide principalmente aquele amigo cristão que não entende ou não quer entender, ou que tem dúvida acerca deste tema. Nós iremos hoje tratar esse assunto novamente, já tratamos dele no canal há um bom tempo, há mais de dois anos atrás, se eu não me engano. E hoje nós faremos uma outra abordagem sobre esse texto, adicionando alguns elementos, mais de dois anos atrás, mas eu vou deixar o link do primeiro vídeo sobre esse tema aqui na descrição desse vídeo, quando nós postarmos ele no canal. xalão, querido, que a eterna abençoe a sua vida, então compartilhem, compartilhem essa live, para que a gente possa estar iniciando, Marcos Leal, xalão, Marcos Leal, Floresta, Mato Grosso, temos um pessoal bem diversificado aí do nosso país. Então, vou iniciar, irmãos. Já passei um minuto do tempo que eu havia estabelecido. O texto que eu gostaria de estar comentando hoje com os raverinos é o texto de Mácee Racheli Rinho, Atos dos Apóstolos, conhecido como Atos dos Apóstolos, o capítulo 20 e o versículo 7, que é um versículo bem sugestivo dentro dos escritos nazarenos e que é alvo de muitos debates e muitas discussões nas redes sociais e boa parte dos debates acerca desse verso se dá justamente por conta do desconhecimento que há de alguns elementos que fazem parte da tradição. Eu procuro, às vezes, chamar esses elementos que não são encontrados exatamente dentro do texto de elemento paratextual, ou seja, são elementos que explicam o texto mas que não são encontrados diretamente dentro do texto. Eu tenho falado isso há anos nas redes sociais, quando ainda nós tínhamos grupos de debates como o Retornando às Escrituras, onde nós nos colocávamos à disposição para estar confrontando o pensamento teológico e da ineficácia do método de interpretação das Escrituras se valendo puramente do elemento gramatical. Então, a Teixuvar, no Brasil, fazendo aqui rapidamente um mapeamento aqui do movimento Netsarim e o movimento messiânico no Brasil, se valia e se vale até hoje ainda muitas comunidades e alguns líderes que se valem deste recurso de interpretar as Escrituras pelas Escrituras. E nós falamos nos últimos vídeos que nós comentamos sobre a característica do movimento que essa prática ela não é uma prática puramente ela não é uma prática puramente judaica mas ela é uma prática oriunda do cristianismo é o chamado Solo Escritura né e é claro eu não estou aqui criticando o Solo Escritura eu acredito que cada método ele foi necessário dentro de um tempo de um período aonde se exigia a aplicação daquele método. Tânia Rodrigues Shalom Rocheza Shalom Havera Sara da comunidade Betisadik também nos acompanhando então havia uma necessidade de aplicar esse método por quê? Porque o catolicismo ele estava fazendo uso da tradição e o uso da tradição ou seja a interpretação das Escrituras Nazarenas elas eram dadas né pela Igreja Católica a Igreja Católica criou desenvolveu a sua tradição e aonde nós temos aquele aquele ditado que diz que o significado do texto é o significado que a Igreja dá né o catolicismo ele fala isso e isso de fato acontece dessa forma no entanto o catolicismo ele desenvolveu a sua tradição né interpretativa imitando né ou plagiando aquilo que já já era existente dentro do judaísmo né por que que há dentro do movimento judaico aquela ideia de que a Torá é claro esse pensamento né que eu vou falar agora ele é ele é muito mal compreendido ele é mal compreendido por quê? porque são pessoas que às vezes vieram de outros segmentos religiosos e não compreende a lógica judaica então tem uma visão equivocada daquilo né então ele quando ele ele lê alguns materiais que circulam nas redes sociais aonde mostra que a Torá oral a Shebel ela 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 que vai determinar o significado da Torá Shebertavi aí você tem pessoas que pensam o seguinte que a Torá oral ela é mais importante do que a Torá escrita e na verdade cada Torá ela tem o seu objetivo ela tem a sua finalidade no entanto muito do que há dentro da tradição judaica foi desenvolvido com base no próprio texto da Torá escrita ou seja com base no texto da Shebertavi então essa a a a prática né a construção de uma tradição ela já era uma prática judaica o catolicismo nada mais fez do que foi plagiar né este dentre tantos outros elementos né como por exemplo dentro do judaísmo há uma havia você pega os escritos os códigos antigos nós iremos encontrar nomes os chamados nomes sagrados ou nome na sacra né esses nomes sendo abreviados dentro da crítica textual para quem se interessa pelo ramo da crítica textual e o ramo da crítica textual também é aplicado de forma muito é inapropriada por muitos que buscam o conhecimento das línguas bíblicas né o hebraico grego ou latim né porque a crítica textual ela tem uma finalidade e não é muitas das vezes restaurar a o significado do texto mas sim resgatar o texto original né pra que com base no texto original possa se tentar entender o significado ou a transmissão do pensamento que o texto é é tensionava transmitir né que ao meu ver isso é algo praticamente impossível por mais que você tenha um texto ali completo aquela palavra ela pode ser interpretada de formas diversas vai depender do ambiente em que aquele texto vai ser lido da mente que vai captar aquela vai receber aquela mensagem então isso vai depender muito da formação cultural de cada pessoa que estará lendo o texto é por isso que o judaísmo ele diz que a letra é uma limitação do pensamento é uma limitação da ideia e a compreensão maior do texto ou para que você tenha uma compreensão melhor do texto aquela explicação ela é transmitida de forma oral por isso que dentro do judaísmo se valoriza muito o ensinamento que é transmitido de forma oral quando você aprende diretamente por intermédio de uma pessoa como por exemplo nós estamos aqui agora através do recurso das redes sociais interagindo com um grupo de pessoas transmitindo oralmente uma série de informações e princípios que podem ser aplicados na interpretação das escrituras e as pessoas elas vão entender exatamente aquilo que eu estiver falando e não aquilo que está que será escrito e a pessoa vai estar lendo a leitura ela é passiva de diversas interpretações então o que nós pretendemos iniciar e começar a fazer no que se refere a chamada teologia dispensacional a escatologia dispensacional é tratar desse ramo de estudo dentro da chamada sistemática de uma forma bem inicial e fundamental né trabalhando justamente aquilo que nós conhecemos como métodos de derivação ou derivações ou chamados métodos métodos interpretativos ou chamada exegese né e por que a chamada teologia dispensacional ela vai justamente se basear em métodos de interpretação e dependendo da forma como você interpretar o texto isso é vai vai acarretar interpretações e pensamentos doutrinários diferentes então dependendo da forma como você olhar para as escrituras é conflitos e debates podem ser gerados ou eles poderão ser resolvidos né então esse debate essa discussão acerca de atos capítulo 20 o versículo 7 só há por que porque existe um pensamento existe uma ideia dentro da teologia dispensacional de que existe dois povos escolhidos Israel que foi deixado que temporariamente está em segundo plano agora dentro do propósito ou do projeto divino no que se refere a salvação né isso dentro da visão teológica cristianizada e a igreja né que é o agente divino né de Hashem aqui na terra agora nesse exato momento né o agente de salvação então enquanto há esse pensamento que é cultivado por boa parte da cristandade haverá sempre uma discussão acerca de atos 20 versículo 7 dentre tantas outras passagens que há dentro das escrituras ou dentro dos escritos nazarenos ontem eu conversando com um amigo que se encontra na região de tal cara já há muito tempo que não falava com ele e era um professor de hebraico né foi um dos primeiros que nós tivemos ele ele queria ele comentou algo comigo acerca da pregação né e ele citou os bereanos só que ele citou os bereanos para mim como se os bereanos fosse uma igreja evangélica eu perguntei para ele dentre tantas formações acadêmicas que ele tem mas me responda quem eram os bereanos eu fiz essa pergunta três vezes para ele e ele fugiu da pergunta e não me respondeu porque muitas pessoas usam os bereanos como se fosse uma igreja evangélica e na verdade o texto fala de uma sinagoga né os bereanos eram judeus que estavam ali que tinham um hábito que tinham uma postura muito mais muito mais muito mais adequada do que os irmãos lá os judeus de laudiceia de laudiceia né aonde eles expulsaram os chelirinhos apóstolos que estiveram lá então esse debate ele só há porque há um pensamento de que há duas instituições divinas né que são responsáveis em levar a palavra de salvação à humanidade né Israel estando agora em segundo plano e a igreja como sendo o agente ativo né de Hashem aqui na terra Rogério Alves Gomes irmão Paulo retornou à sala e partiu o pão e comeu no verso 7 diz com finalidade de partir o pão eu pensava que essa reunião seria a a vida lá mas estudei não era a verdade então já tem um irmão ali já colocando o irmão Rogério já colocou um texto ali um comentário ali sobre sobre Maacê Hashelichim Atos dos Apóstolos 27 capítulo 20 verso 7 então o texto na verdade ele diz exatamente o que eu li agora que foi colocado aqui pelo pelo irmão Paulo pelo irmão Rogério e no primeiro as versões né convencionais geralmente elas vão traduzir o texto em português assim e no primeiro dia da semana né os irmãos se reuniram para partir ou quebrar o pão então basicamente todas as versões traduzem dessa forma a não ser a versão traduzida na linguagem de hoje que vai traduzir e no sábado né é a única versão que utiliza então fora essa versão basicamente quase todas as versões irão traduzir o texto ali como sendo uma referência ao primeiro domingo se é o primeiro domingo se é o sábado ou o shabat judaico isso aí é uma questão que ela não tem tanta dependendo da perspectiva em que a pessoa for enxergar o texto isso não terá tanta importância não terá tanta relevância o problema dessa interpretação aonde se interpreta o texto como sendo no primeiro dia da semana fazendo alusão ao eão no chão o domingo é que se interpreta como sendo né esse texto como sendo um domingo eu vou trabalhar daqui a pouquinho um pouco o elemento texto grego dessa de atos 20 verso 7 então se interpreta como sendo alusão um domingo pra que pra que venha da base né do domingo como um dia de culto como um dia de adoração né como um dia sagrado como em referência ou imitação ao shabat né dos judeus né então assim como o judeu tem o seu sábado o seu shabat para observância o cristianismo tem o domingo como dia do senhor então a ideia de interpretar atos 20 verso 7 como domingo é justamente para poder fundamentar a ideia de um domingo como um dia sagrado por que porque aquela reunião por que eu estou dizendo isso então são elementos que eu estarei acrescentando que eu não acrescento não comentei não considerei no primeiro vídeo por que isso é importante porque a reunião irmãos ela de fato ela poderia ter acontecido que Shaul ele está ali para ele se reúne com alguns irmãos para fazer tefilote para fazer orações e essas orações de fato elas poderiam acontecer no domingo como poderia acontecer em qualquer dia da semana por que porque o judeu ele ora ele faz tefilote todos os dias todos os dias ele faz tefilote então Shaul por estar dentro de um ambiente cultural diferenciado daquele ambiente do seu habitat natural né ele está na diáspora ele poderia estar encontrando um lugar onde ele pudesse estar então tirando alguns minutos de tefilote até mesmo para fazer quando se fala de tefilote fala-se do serviço que o judeu faz seu xahari na parte da manhã seu minhá na tarde e por aí vai então ele poderia estar orando como em qualquer dia da semana inclusive no domingo o problema da interpretação que é sugerida ou estabelecida dentro do cristianismo é que se usa a ideia de uma reunião para orar e partir o pão no domingo com o intuito de fundamentar primeiro a ideia de uma de um domingo como um dia sagrado um dia litúrgico ou seja ali né Shaul um rabino de tradição farisaica estudado aos pés de Gamaliel estaria então estabelecendo um domingo como um dia sagrado se eu considerar essa hipótese ou seja era como se Shaul estivesse estabelecendo um domingo como um dia de culto um dia litúrgico como se tem em relação ao Shabat então existe muitas implicações se eu considerar essa hipótese inclusive implicações dentro do contexto jurídico dentro da lei judaica né que muitos comentários bíblicos principalmente os comentários cristãos jamais irão trazer essas informações né e comentários judaicos que eu já li por exemplo do do Rabino David Starr eu não achei nenhum tipo de informação quando eu li há muitos anos atrás que seja relevante para compreender melhor esse texto então nós temos duas complicações primeiro duas situações primeiro se fundamenta a ideia de um domingo com base em atos 20 verso 7 para apoiar a crença de um domingo como um dia sagrado um dia litúrgico e assim sendo um dia de adoração né e e isso gera vai gerar algumas complicações escriturais né você vai colocar Shaul nós quem interpreta quando nós interpretamos dessa forma nós colocamos Rab Shaul o conhecido como apóstolo Paulo em uma situação de irregularidade diante da lei ou seja nós colocamos Shaul em uma condição de inconstitucionalidade em relação a lei judaica sendo ele um conhecedor da lei que um Rabino nada mais era do que um alguém versado no direito judaico então poderia se dizer que Shaul hoje é um advogado ou no mínimo ele seria um advogado né se não um procurador um promotor algo do gênero um juiz não porque ele não fazia parte da pelo menos até onde eu sei do conselho da corte judaica mas era alguém que provavelmente teria um futuro lá dentro era alguém que pelo seu brilhantismo dentro do ramo jurídico ele era um jovem em potencial para ocupar uma das cadeiras que havia dentro do Sanedrinho né por ser um jovem que excedia em judaísmo a todos da sua idade como ele mesmo diz por falar vários idiomas xaú falava no mínimo quatro idiomas sendo eles o hebraico o aramaico o grego e o latim por ser criado na diáspora então não era algo incomum para uma pessoa que tinha a intelectualidade que xaú tinha inclusive dentro do tratado de Sanedrinho que é um tratado existente dentro do talmud nós iremos encontrar lá que era era um dos requisitos para se fazer parte né da corte judaica era era conhecer várias religiões e se possível ter o entendimento o conhecimento de diversas línguas né então esse era um quesito essencial para se fazer parte da corte judaica por isso que eu disse que xaú era um jovem potencial a ocupar essas cadeiras por ele conhecer vários idiomas então ele não era alguém não era um indouto não era alguém que conhecia muito conhecia a tal ponto e as suas cartas tinham um elemento jurídico tão pesado tão técnico que ximão quefa conhecido como apóstolo pedro vai dizer em uma de suas cartas que os indoutos quem eram os indoutos eram os analfabetos não eram pessoas que não eram doutores pegavam suas cartas e tossiam as suas informações por quê? porque não compreendiam a linguagem técnica que irava e xaú utilizava e isso é muito comum irmãos você quer entender o que ximão quefa está falando eu convido você a pegar um vadimekon pega uma literatura que trabalha o ramo do direito e tenta entender a linguagem técnica a linguagem jurídica se você não estiver acostumado nunca leu nenhum material de direito nunca leu nenhuma CLT você vai ter dificuldade de compreender você vai precisar de um dicionário vai precisar de um dicionário jurídico para compreender certas sentenças que há dentro daquela linguagem ali então era o que acontecia xaú ele utilizava um tipo de linguagem que só os racham ou só os rachamin só os sábios quem eram os sábios eram aquelas pessoas vessadas na tradição judaica que continha a tradição que conhecia o direito judaico de fato então essas pessoas entendiam os indoutos não entendiam e hoje as cartas de Rave Shaul que é um que é um dos principais representantes do movimento nazareno ou foi um dos principais representantes nazarenos no primeiro século deixando um legado gigantesco para nós em suas cartas elas são lidas por um público que é representado por pessoas que são doutores ou na sua maior parte são indoutos não precisa nem dizer que a maior parte das pessoas que tem que leem as cartas de Rave Shaul elas não são não tem formações superiores ou formação superior pelo menos não na área do direito então há uma tendência se naquela época aonde a proximidade o abismo cultural era menor o abismo temporal era menor o abismo linguístico era menor já havia má interpretações e e e elaborações de heresias né e distorções das palavras de Shaul o que imagina nos dias de hoje irmãos imagina que no Brasil onde as pessoas elas não conseguem ler uma notícia de jornal direito me perdoem eu não estou desconsiderando né o conhecimento nem intelectualidade de ninguém nós hoje estamos vivendo dentro de um ambiente político aonde há diversas discussões diversos debates esquerda-direita direita-esquerda extrema-esquerda extrema-direita aonde você vê pessoas pegando frases de um líder do executivo como presidente da república e torcendo dizendo que a pessoa falou coisas que não falou né você vê a mídia manipulando as pessoas indo atrás daquilo que a mídia está falando imagina se eu não consigo ler um recorte de jornal uma página de jornal uma notícia que é divulgada em um site em uma plataforma virtual o que dirá as escrituras irmãos entendeu então isso explica a pluralidade de pensamento a diversidade religiosa que hoje há no nosso país dentro de um mesmo movimento religioso porque as divergências elas não acontecem só entre religião e religião elas acontecem entre a própria religião ou seja são divergências internas grupos e subgrupos que surgem aonde expressam uma dificuldade muito grande de leitura e de interpretar aquele texto de forma adequada então o problema que nós temos quando o Rav Shau ele fala no primeiro dia da semana o problema não é se ele orou fez tefilote no primeiro dia da semana porque o judô ele faz tefilote todos os dias agora o problema é usar isso para dizer que ele se reuniu no domingo e que portanto o domingo era um dia sagrado ou ele se reuniu no domingo e fez orações e partiu o pão porque o domingo né era um dia sagrado em razão do domingo ser um dia sagrado naquele momento para o judeu ou para Rav Shau então essa é a problemática maior né porque ao interpretar dessa forma eu crio uma problemática inconstitucional que seria qual nos dois vídeos anteriores que nós gravamos as últimas duas lives nós falamos sobre na penúltima nós falamos se é permitido ao não judeu observar o Shabat e citamos alguns trechos do Mishinê Torá nós vimos que um não judeu ele não poderia observar o Shabat né conforme alguns tratados e dentro do Mishinê Torá Arambam ele vai citar por quê? era porque ele não poderia observar? não ele não poderia observar sozinho de forma desacompanhada sem estar debaixo de uma autoridade por quê? para que ele não viesse criar um outro dia sagrado e fazer com isso uma nova religião irmãos o texto que eu citei fala de um não judeu você acha que um judeu ele iria instituir um outro dia sagrado se o Rav Shaul ele mesmo vai dizer em sua lá na em Atos Macei capítulo versículo 24 se eu não me engano capítulo 24 verso 14 que ele não transgrediu a lei os costumes dos seus pais ele mesmo vai dar testemunho diante dos anciões que ele não estava infringindo em nada a Torá e a lei de Moisés e nem os costumes do seu aprendido por seus pais e quando se fala de costumes Minhag o que é o Minhag os costumes eram práticas que nem sempre estava explicitada dentro da Torá porém elas por serem práticas observadas e reiteradas frequentemente elas se tornaram ou assumiram um caráter legal ou seja elas passaram a ter um caráter jurídico passou a ser lei por quê? porque todo mundo faz todo mundo faz então aquilo passou a ser lei então quando ele fala da lei dos costumes ele está falando de coisas diferentes por quê? porque dentro do nosso país hoje há uma uma tradição dentro de algumas comunidades messiânicas e dentro de algumas poucas comunidades netzarim que buscam uma restauração mas essa restauração é só textual só praticam o que está escrito na Torá se não tiver escrito não serve para praticar aí ignoram a tradição ignoram que determinados textos eles precisaram ser reaplicados princípios precisaram ser reaplicados na atualidade no atual momento por conta das mudanças sociológicas que acontecem dentro do ambiente social inclusive nós falamos isso há quatro lives atrás também quando comentamos no vídeo do acadêmico Avigdor Chinano deixa eu fazer aqui uma leitura rápida que tem alguns comentários ver se tem algo que nós podemos acrescentar aqui o Rogério colocou aqui vários comentários aqui vamos ver sim ele fez um comentário aqui muito pertinente eu iria comentar sobre isso também aí eu esqueci você me lembrou a questão da Santa Ceia no mundo evangélico disse a Santa Ceia mas Paulo retorna à sala exatamente além dessa questão de fundamentar o domingo se utiliza ainda esse texto para em cima desse texto elaborar a ideia de que existe a questão da chamada Santa Ceia aquele cerimonial evangélico que é feito na maioria das igrejas evangélicas uma vez por mês em algumas igrejas acho que as igrejas chamadas de restauração eles fazem a cada uma vez a cada três meses com o ritual de lavar o pé ainda mas eles fazem no geral uma vez por mês e leem o texto da Bessorá o evangelho de Matiá ou Matai ou conhecido como Mateus capítulo 26 que fala mostra Machia e Yeshua comemorando o último ceder de Pessah com seus discípulos né geralmente leem essas passagens ou o texto de 1 Coríntios capítulo 11 a partir do versículo 13, 14 até o versículo 20, 21 onde Shaul vai falar que ele transmitiu aquilo que ele aprendeu aquilo que ele recebeu do Machia que na noite em que ele foi traído ele partiu o pão só que ambas as passagens falam exatamente de um jantar que é feito né no dia do dia do dia do dia 14 para o dia 15 do Merdini San ou Aviv que geralmente cai entre Márcia ou Abril que é um jantar que é feito uma vez por ano que é o jantar de Pessah o jantar de Páscoa né o texto não fala de um cerimonial que é feito uma vez por mês mas de um evento que acontece uma vez ao ano então é bem diferente no Pessah se usa Machia geralmente as igrejas evangélicas usam pão de massa fina comprado na padaria não há nenhum critério para aquilo dali é algo totalmente diferente mas as igrejas já podem sim né nesses textos para elaborar a ideia de uma santa ceia que é algo totalmente não precisa ser nem um expert em escritura para entender que o texto ele não está falando ou aquilo que é retratado dentro do texto não tem nenhuma relação com aquilo que é realizado dentro das igrejas evangélicas então vamos lá em relação ao texto né o texto grego nós temos as primeiras palavras elas são bem sugestivas porque nós temos assim dentro do texto grego em de te em de te em uma palavra de outra palavra te outra palavra miá outra palavra tom sabaton que essas essas expressões elas são traduzidas como no primeiro dia da semana porém a expressão em é uma preposição ela é uma preposição ela é uma preposição ela é uma preposição ela é uma preposição dentro do texto que vai denotar uma posição de instrumentalidade isto é uma relação de descanso ela geralmente vai ser traduzida como em aí logo após você tem a segunda expressão que é de em de essa expressão ela é uma partícula ou uma conjunção pós-positiva uma partícula ou uma conjunção pós-positiva geralmente ela é traduzida dentro do texto como um de aí logo após nós temos em de te aí nós temos um artigo um artigo definido incluindo o feminino ele é um neutro em todas as suas inflexões o artigo definido o então em em dt miá em dt aí temos a expressão que eu considero desse texto aqui uma das mais importantes que é a expressão mia a expressão mia é um numeral primário que vai servir como um adjetivo dentro do texto né é um numeral feminino no primeiro vídeo que eu gravei sobre esse texto eu comento bastante sobre esse numeral a função desse numeral na verdade dentro do texto eu vou comentar isso no primeiro vídeo e vou usar uma gramática que é a gramática do Valdir Carvalho Luz que é ele vai dizer que a função do numeral mia geralmente dentro do texto que é esse numeral é traduzido como um 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 de numeral só que ele é usado às vezes como um artigo indefinido por quê? porque dentro da língua grega não há o artigo indefinido isso na gramática que eu citei fala sobre isso então um ali seria a ideia de um numeral indefinido por quê? logo após nós teríamos a expressão em DTMA tom tom o tom aqui é um um artigo definido é um artigo definido é um artigo definido e logo após nós temos que está no plural esse artigo ele está no plural em DTMA tom sabaton traduzido como geralmente esse sabaton é traduzido dentro das versões em português como um sábado né no singular porém sabaton é uma expressão que se é um substantivo que está no plural aí ela se encontra no plural é um substantivo neutro genitivo plural e não singular então aí temos aqui algumas irregularidades a expressão sabaton ela é traduzida no texto como um singular e não como plural o texto não está falando de um sábado né mas está falando de vários eles utilizam essa expressão mia eles traduzem a expressão mia que é um numeral feminino um né como se fosse um numeral ordinário primeiro aí onde você tem é em o eles traduzem no primeiro né e no primeiro ou seja o numeral mia vai ser traduzido como primeiro e no primeiro dia da semana sendo que a expressão dia é mera nós não temos essa expressão dentro do texto então é algo que dentro da visão dos acadêmicos ficaria ali subtendido dentro do texto não há a expressão dia dentro do texto e há a expressão sabaton que vai ser traduzida como semanas né só que nós temos uma expressão eu me esqueci dessa expressão agora que é traduzida como semana dentro da septuaginta e essa expressão não é sabaton ela não é sabaton então nós não temos a expressão dia não temos a expressão primeiro e a expressão sabaton ela está traduzida no singular e é uma expressão plural dentro do texto grego de atos 20 verso 7 para que nós viéssemos de fato ter ali uma expressão que viesse caracterizar um primeiro dia da semana nós precisaríamos ter no mínimo duas expressões a mais dentro do texto que seria a expressão protos que é uma expressão que se refere a um numeral ordinal né de ordem primeiro segundo então protos né vem de primeiro e emera que seria dia então no primeiro dia aí poderia se utilizar de repente dentro de uma sintaxe a expressão sabaton como semanas ficaria muito mais apropriado mas não é o que não é o que acontece dentro do texto então nós temos todos esses elementos que geralmente não são considerados pelos defensores de um primeiro dia da semana além da questão cultural se eu entender que Rav Shaul está interpretando esse texto ou se eu interpretar esse texto de forma entendendo que Rav Shaul está fazendo uma reunião no dia de domingo e que esse domingo é um dia litúrgico um dia sagrado em substituição ao Shabbat descrito lá na Torá Êxodo Shemote 20 verso 7 é como se Shaul eu estivesse dizendo que Shaul está criando então um novo dia um outro dia litúrgico um dia sagrado aí eu gostaria de ler aqui para os irmãos para que nós possamos fechar esse vídeo dentro do Mishine Torá no livro que vai falar da guerra dos reis dentro do livro Shoftim no tratado que vai tratar das guerras dos reis o texto vai dizer assim vou ver aqui capítulo 10 o verso 9 vai dizer assim da guerra dos reis dentro do Mishine Torá o não judeu que se ocupou da Torá é responsável é responsável por sua vida ele deve se envolver apenas nos sete mandamentos da mesma forma o não judeu que descansou como faria no Shabbat ou seja ele vai descansar em um outro dia da semana da mesma forma como se faz no Shabbat ou seja trazendo todos os elementos mesmo em um dia da semana é responsável ou seja mesmo em um dia da semana um dia comum é responsável pela pena de morte não há razão para mencionar que ele é culpado se ele inventou o seu próprio ou seja não há razão para mencionar que ele é culpado se ele inventou o seu próprio feriado o princípio aqui é que não lhe é permitido fazer uma nova religião e criar novos mandamentos para si mesmos com base em seu próprio raciocínio então observem observem que havia uma restrição dentro da lei judaica não era algo tão simples você se reunir em qualquer dia da semana observar estabelecer um outro dia da semana como um shabat em detrimento do shabat bíblico shabat judaico como se isso fosse a coisa mais natural do mundo se de fato Shaul ele fizesse tal coisa ele não poderia nem voltar para Jerusalém como ele foi pois considere uma coisa se ele observando tudo como ele mesmo diz que observou que ele foi honesto em relação a Torá a lei de Moisés as tradições ele ainda assim foi julgado imagina se ele não tivesse observado imagina se de fato ele estivesse indo contra as tradições e contra a lei de Moisés então aí sim as acusações que foram feitas contra ele elas seriam de fato justificadas Shaul seria um apostata seria um menino ele não teria relevância nenhuma para o movimento nazareno não teria relevância nenhuma os seus ensinamentos para os segmentos nazarenos como há nos dias de hoje e não é o que aconteceu né Rab Shaul ele vai dizer basicamente em todas as suas cartas ele vai fazer ele vai fazer sua defesa dentro do livro de atos mostrando que ele era correto ele foi honesto em relação a observância da Torá que de forma nenhuma ele transgredia a Torá quando ele leva Timóteo para Jerusalém que ele percebe que Timóteo que geraria uma discussão porque Timóteo era filha de mãe grega mãe judia e pai grego ou seja Timóteo foi criado dentro de um ambiente conturbado onde a educação judaica ela não provavelmente não prevaleceu por isso que Shaul vai dizer vai elogiar a emunade Timóteo que ele recebeu de quem? da sua avó Lloyd ele não recebe da sua mãe ele recebe da sua avó porque a mãe por alguma razão que nós não conhecemos ela vai falhar na sua educação porque ela transgride a lei judaica ao casar com um grego com um helênico com uma pessoa que não era judia o judaísmo não reconheceria esse casamento já naquela época e Shaul então o que ele faz Timóteo era de fato um judeu porque ele nasceu do ventre de uma judia de uma mãe judia então para ele foi-se necessário apenas fazer abrir-me lá a circuncisão e então ao fazer abrir-me lá ele poderia entrar dentro do templo como ele entrou observe quando Shaul chega na cidade e entra no templo as pessoas já acusavam logo dele ser alguém impróprio para estar dentro do templo por quê? porque conheciam o histórico familiar de Timóteo só que eles não sabiam que Timóteo havia agora sido circuncidado por Rav e Shaul isso até é interessante porque você vai até perceber a questão da 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 linha matrilinear né ou seja a a ancestralidade judaica ela é obtida pela linha matrilinear Timóteo foi considerado judeu fez abrir-me lá foi suficiente para ele e o texto vai dizer que ele era filho de mãe judia e de pai grego pai dele não era judeu então Shaul ele cumpre todas as exigências né se eu considerar então ou se qualquer pessoa considerar que Shaul ali ele está fazendo um serviço sagrado litúrgico um dia de domingo em substituição ao Shabat Shaul ele não teria essa autoridade que ele teve né a liberdade que ele teve dentro do judaísmo perguntas irmãos alguma pergunta relacionada com o que nós estamos falando caso tenham podem colocar que eu vou estar lendo aqui deixa eu ver as postagens pastor acho a presbítero Vilmar Honorato Yeshua não criticou a tradição dos anciões em Matitiarro 15 não criticou ele criticou a a postura dos fariseus em relação a tradição ele criticou o fato de a tradição farisaica naquela época colocar alguns elementos alguns aspectos da tradição acima da própria Torá então ali você tem elementos específicos que são mencionados dentro do texto e não a tradição de forma generalizada não a tradição de forma generalizada porque a tradição ela é muito ampla né ela não vai aparecer de forma completa ali dentro do texto há dentro do próprio modo e estilo de vida do machia elementos que são amparados pela tradição existem ensinamentos que ele mesmo cita que é encontrado dentro da tradição quando ele por exemplo ele fala aquilo que você quer que os homens vos faça fazei vós também porque esta lei o profeta isso é encontrar dentro da tradição isso é um elemento da tradição porque Shaul não falou nada de Matosot e a congregação de Corinto porque ele já estava escrevendo para uma comunidade que estava familiarizada observem irmãos Shaul quando ele escreve suas cartas às comunidades ele não está escrevendo para a igreja evangélica ele está escrevendo a comunidade judaica é claro que se por exemplo vamos supor que eu eu recebo um material de uma comunidade judaica como por exemplo lá de São Paulo em relação a festa de Pessa né o roxi da comunidade lá que é o roxi Raziel ele não vai precisar para mim ele não vai precisar desenhar todos os elementos relacionados com Pessa né porque ele está escrevendo para uma comunidade que está familiarizada com Pessa né ele está escrevendo para um Yehudim ou para Yehudim para judeus então as cartas de Rav Shaul era escrita para comunidades judaicas né eu costumo chamar essas cartas de tratados rabímicos então quando você fala com um judeu você não precisa ficar desenhando tudo que você está falando ele se está falando de Pessa ele sabe o que está inserido dentro de Pessa então para um judeu isso é muito claro irmãos qual o pão que se usa em Pessa é o pão de o matzah né o judeu ele pode até conversar para saber em que loja ele vai comprar o matzah agora você vai usar o matzah nesse Pessa isso é um tipo de pergunta que um judeu não faz para outro judeu entendeu você vai usar o pão da padaria do Joaquim ou vai usar o matzah comprado naquela loja que tem lá o símbolo Le Caché né não existe isso irmãos deixa eu ver aqui mais alguma pergunta Eliseu Machado falando que chegou atrasado irmãos fiquem atentos eu tenho feito live todos os dias geralmente eu anuncio essa live nos nossos grupos do whatsapp da comunidade e na página radere né eu sempre coloco na página radere geralmente durante semana a live ela acontece entre 8 a 8 e meia né hoje eu comecei mais cedo por ser domingo fizemos 6 e meia mas geralmente ela acontece entre 8 e 8 e meia durante os dias da semana somente na terça que não porque na terça eu tenho aula deixa eu ver aqui mais alguma pergunta que eu possa responder deixa eu ver desde o Corinto já respondi Sandy Vidal Rádio Ramalho explicando o sentido de fermento a ser removido na verdade a finalidade do vídeo de hoje não foi comentar sobre essa questão da qual o pão que está sendo utilizado era mais explicar a ideia do dia né mostrar as complicações existentes quando eu interpreto esse texto como fazendo alusão a um domingo complicações no sentido de colocar o próprio Shaul em uma situação contraditória em relação à lei judaica né abordando ainda alguns elementos gramaticais do texto né como a expressão protos ou proto que não aparece dentro do texto é uma expressão que significa primeiro né primeiro dia da semana eu teria que ter no mínimo dentro do texto a expressão proto emera né que é primeiro dia aí ficaria mais claro a ideia de um de um sabatom sendo traduzido como semanas né na verdade o texto de atos 27 fala em um dois sábados né em um dois sábados o texto ele usa o numeral mia como um artigo indefinido por quê? porque o texto ele não é claro em relação a que sábado ou a que shabat está ocorrendo aquela reunião e uma coisa interessante quando se fala de shabat dentro da tradição judaica dentro do judaísmo nós nem sempre nos referimos a expressão shabat como sendo um shabat semanal aquele shabat que é aquela sequência é o sétimo dia após uma sequência de seis existe os chamados moedim os feriados judaicos eles são chamados de shabat então há diversos tipos de shabat dentro da literatura dentro da tradição judaica por exemplo nós estamos durante o período da contagem do omer que é o período que inicia você tem o jantar de peça que acontece do dia 14 para o dia 15 e do dia 15 para o dia 16 na viradinha do dia inicia a contagem né inicia a contagem do omer que é após o shabat ou seja o jantar é do dia 14 para o dia 15 o dia 15 é um shabat independente às vezes esse shabat por exemplo esse ano o shabat de peça caiu numa quarta-feira caiu em uma quarta-feira então nós tínhamos o shabat de peça na quarta e mais o shabat semanal no final de semana esse shabat de quarta-feira que caiu o shabat de peça ele é chamado dentro da tradição de shabat gadol ele é chamado de shabat gadol que shabat gadol é esse? é o shabat que precede o shabat semanal esse shabat que precede o shabat semanal sendo ele o shabat de peça ele é chamado de shabat gadol porque ele é chamado dessa forma? para indicar que é um shabat de peça que está ali a tradição judaica ela ensina exatamente isso então caiu em uma quarta-feira então nem sempre quando o texto fala assim em um dos shabat que seria traduzido o que isso quer dizer? para o escritor para El Azar para Lucas ali esse sábado não era um dia muito claro para ele ele de repente não tinha uma convicção uma certeza de que dia em que shabat ocorreu essa essa reunião ele sabia que era em um shabat mas qual? né então se fizermos uma leitura atenta atenta ao capítulo 20 de Márcia Shilin tudo indica que é um shabat que está dentro do período de peça tudo indica pode ser que não mas isso é tema para outro vídeo também né então vamos ver aqui uma outra pergunta Sandy Vidal 1 Coríntios 11 Shaul relata da expressão em memória que geralmente é associada a Shemote muito bem lembrado há muitas pessoas que utilizam o fato de Yeshua dizer assim fazer isso em memória de mim para dizer que Yeshua ele mudou a Páscoa ou peça e na verdade Yeshua ele vai mudar o memorial da festa para os seus discípulos para os seus talmidim ele não muda ele não anula a festa de peça ele não acaba com a festa de peça até porque mas Yeshua ele não tinha essa autonomia naquela ele não poderia ele não tinha nem poderia fazer isso porque se ele fizesse algo dessa natureza ele não estaria apto a ser machia né mas o que ele faz ele muda ele como um rabino como um rave ele poderia sim mudar o memorial da festa e ele muda só que é importante nós o que nós devemos salientar Yeshua quando ele muda o memorial da festa ele não pode mudar o memorial de forma federativa ou seja ele não pode criar uma uma emenda rabínica e colocar isso para todo o estado de Israel por que que Yeshua primeiro ele não pertencia a corte judaica daquela época na verdade ele estava sempre se opondo a ela né então ele não pertencia a um tribunal judaico né muito menos ao tribunal a corte suprema o chamado Sanedrin Gedolah ele não pertencia então ele não poderia criar uma emenda uma lei uma prática judaica que tivesse que viesse ter uma natureza federativa ele não poderia fazer isso né não juridicamente falando ele não tinha esse poder não naquele momento ali ele não poderia agora ele poderia parar os seus discípulos para os seus talmidim criar uma emenda assim ele criou ele muda o memorial vocês vão fazer isso agora em memória de mim também também são duas libertações né então os Nessarim eles fazem também em memória do Mashiach porque é uma data que ela assumiu uma significância muito grande porque Mashiach vai ser crucificado justamente durante o período de Pessa então a data ela vai assumir para aqueles que creem no Mashiach ou em Yeshua como Mashiach uma dupla relevância tanto o episódio relacionado com a saída de Amisrael do Egito como o evento relacionado com a morte do Mashiach né então tem uma importância dupla né muito maior para o judeu nazareno esse evento então ele não muda a festa ele não anula ele muda apenas o memorial e quem tem a obrigação de observar dessa forma o Nessarim o judeu nazareno o judeu que creia no Mashiach e Yeshua deixa eu ver uma outra pergunta 1 Coríntios 5, 6 e 8 é literal? isso é sobre Pessa ou é figurado? não, é literal Pessa é os elementos utilizados dentro da festa de Pessa eles têm um significado sim sim mas a festa ela é praticada literalmente deixa eu ver deixa eu ver mais alguma pergunta que seja relevante não 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 tem muita coisa aqui irmãos teve o irmão Eliseu Machado fez uma pergunta aqui ela não está muito bem relacionada com o vídeo apesar de ser uma pergunta que é a curiosidade de muita gente os batizados nas igrejas evangélicas passando a frequentar uma comunidade judaica nazarena o batismo de imersão nas águas serão realizados novamente ou são considerados o anterior o batismo esse micve que é realizado dentro de uma igreja evangélica ele é batizado dentro de uma outra mentalidade dentro do cristianismo você tem uma convicção você tem uma convicção quando a pessoa ela chega ao ponto de começar a frequentar uma comunidade primeiro ele é aceito dentro de uma comunidade nazarena aí é dado a ele a oportunidade de estar frequentando de estar aprendendo então o que você vai aprender irmãos você vai aprender coisas a escritura dentro de uma outra perspectiva dentro de uma outra tradição né então a tua imersão ela vai ser vai ser dentro de uma outra convicção que você tem então assim você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer isso entendeu o cristianismo é uma outra religião nós temos amigos irmãos dentro do cristianismo respeitamos todos eles mas o assunto aqui é uma discussão aberta dentro de uma perspectiva filosófica né nós estamos tratando abertamente um assunto de uma forma muito respeitosa então a lei judaica ela trata ela trata o cristianismo dentro de uma visão de uma outra religião ela se vai das escrituras mas não aplica os critérios que são estabelecidos dentro das escrituras para sua prática observância então irmãos eu acredito que por hoje as perguntas que eu achei mais pertinente aqui para o nosso material para o vídeo eu procurei responder da forma mais objetiva possível nós estaremos basicamente fazendo lives quase todos os dias terça-feira eu não estarei fazendo mas é bem provável que amanhã eu faça e a minha o meu projeto é iniciar um tema relacionado com a escatologia dispensacional isso vai envolver vários vídeos então peça aos irmãos que fiquem atentos às nossas postagens nas redes sociais sobretudo que você que está aí nos acompanhando ainda não é inscrito no canal não deixe de se inscrever no canal peço também que curtam o material porque quando você curte o vídeo você está indicando para o YouTube que esse material ele tem uma uma relevância então o material ele vai vai ser sugerido para outras pessoas também então a única coisa que eu peço a quem está nos assistindo é que compartilhem né caso você ainda seja um cristão e ainda tem dúvida da sua emunar eu até compreendo você não compartilhar porque às vezes isso pode gerar um certo tipo de constrangimento dentro da comunidade que você frequenta totalmente compreensível né agora quem já é judeu netzarim compartilhe o material não deixe de compartilhar de curtir de estar sugerindo o canal Orra Torá para outras pessoas né nós estamos prestando um serviço educacional então faça isso irmãos é feito é um trabalho que está sendo feito gratuitamente dividimos a nossa Torá a Torá que o Mashiach o Eterno tem nos dado e que nós aprendemos com outros sábios também como outros roxins de comunidades nas arenas que nós estamos sempre aprendendo então nós dividimos aquilo que recebemos de graça né quando tiver que postar alguma coisa que tiver um caráter mais privado um curso alguma coisa aonde haverá necessidade de envolver valores nós indicaremos mas por enquanto nossos materiais eles essas lives são para que possamos estar interagindo com os irmãos levando conhecimento e restauração as mais diversas pessoas espalhadas pelo nosso país então agradeço a todas a companhia agradeço o carinho dos irmãos aqueles que participaram direto ou indiretamente com suas perguntas Gustavo dos Santos não tinha visto Gustavo ainda obrigado guerreiro do Altíssimo agradeço a ti também Gustavo agradeço a todos que participaram então irmãos fiquem na na Shalom do Eterno que a luz do Mashi Yeshua venha abençoar a vida de cada um de vocês e que a luz do Eterno venha repousar sobre vocês que venhamos ter uma semana abençoada com muita brahá do Eterno sobre nossas vidas então Shalom Shalom a todos até o próximo material um beijo no coração de todos e aí e aí e aí